Oi pessoal, hoje a receita é de biscoito de polvilho azedo, muito fácil e muito prático de fazer. Então, bora lá para a receita e deixa um joinha e se inscreva no canal. Então pessoal, para o nosso biscoito de polvilho vamos precisar aqui de 250 ml de água, 250 ml de óleo, meia colher de sal, uma colher de sopa de sal, tá pessoal? Deixa eu pôr aqui ó, meia colher de sopa de sal e vamos deixar ferver, ferver bastante para a gente levar lá para a mesa. Olha pessoal, como que está fervendo? Então vou levar na mesa. Se a nossa água, nosso óleo e nosso sal ferveu, eu vou colocar aqui um pacotinho de 500 gramas de polvilho azedo. E vou colocar aqui também a água, a água fervendo aqui em cima. Vamos despejar tudo. Aqui tem 500 ml de líquido, né? Que é 250 gramas, 250 ml de óleo e 250 ml de água. E vamos mexer bem. Está bem quente. Vou colocar aqui em cima, gente, para não fazer barulho. Olha aí. Mexer com a mão, que agora já está dando para pôr. Está quente, mas ainda dá. Agora a gente vai aguardar. Está bem misturado. Nós vamos aguardar, pessoal, esfriar para colocar os quatro ovos, tá? Pessoal, enquanto esfria aqui a nossa mistura, eu queria falar para vocês, já ir deixando um like para ajudar o canal, tá pessoal? A hora que a gente começar a fazer, vir para a mesa já para fazer esse biscoito, já liga o forno. Porque o forno tem que estar bem quente para colocar os biscoitos. Então, depois que vocês já separaram os ingredientes, para começar aqui a fazer os biscoitos, já vai lá e já liga o forno para ele ficar já bem quente para na hora que for colocar, tá bom? Ó, já está quase frio, ó. Ó, gente, a hora que você aperta, olha o que ele faz, tá vendo? Ó. Já está frio, morninho ainda, mas vou esperar mais um pouquinho para a gente colocar os ovos. Enquanto isso, eu vou pegar o papel que a gente usou, o saquinho, gente, e vou colocar aqui, ó. Ó, para a gente usar, que a gente vai precisar desse saquinho aqui, tá? Olha aí. Agora eu vou colocar os ovos, pessoal. Quatro ovos e vou mexer. Aqui o segredo tem que ser com as mãos, pessoal. Não tem jeito, tá? Não dá para ficar mexendo com a espátula, não. Pessoal, se vocês acharem que a massa ficou seca, a gente vai colocar um pouquinho de água, porque ele tem que ficar molinho, que a gente vai usar ele no saquinho, tá? Se você tiver aquele saquinho de mangas para confeitar bolo, também é o melhor, tá, gente? Mas quando a gente não tem, a gente usa esse saquinho mesmo, tá? Dá super certo. Pessoal, aqui embaixo vai que esse barulho está incomodando, o barulho batendo, da forma batendo na mesa. Aí, tá? Vamos dar umas batidinhas, assim, para ficar bem misturado. Se vocês acharem que está dura de vocês, vocês podem pingar um pouquinho de água, não muito, mas, ó, vamos pingar aqui, ó, um pinguinho, ó. Tá vendo? Opa, mais um ovo. Aí, você escolhe, eu coloco mais um pinguinho de água ou vocês colocam mais um ovo, tá? Porque se o ovo for grande, não precisa, vai dar certo os quatro ovos, tá? Olha aí. Agora, eu vou lavar minhas mãos e vou colocar no saquinho. É, agora eu vou colocar aqui, ó, nesse saquinho, tá? Gente, esses biscoitos são bem práticos, né? Para a gente tomar um cafezinho da tarde. É muito fácil, muito gostoso. E todo mundo gosta, não tem erro, né? Olha aí, pessoal. Coloquei aqui, tá? Nesse saquinho. Pode ser qualquer saquinho, mas tem que ser um saquinho firme, tá, gente? Um saquinho de açúcar, um saquinho de feijão. Que seja bem... Bem firme, senão ele rasga a hora que apertar, tá? Olha aqui. Aí, eu vou cortar aqui, pessoal, olha. Um biquinho, tá? Aí, vocês veem a grossura. Só que uma dica, pessoal. Olha aqui, tá a minha forma, não precisa untar. Uma dica, pessoal. Quanto mais fino os biscoitos, mais crocante eles vão ficar, tá? Então, é só fazer isso, ó. Ó. Tá, gente? Olha. Olha como é fácil. Olha, pessoal. Vou levar para assar, mas ainda tem bastante aqui que eu vou colocar em outra forma. Mas, enquanto eu coloco na outra forma, eu já vou levar esse para assar. Pessoal, mais uma forma já modelada. E agora, vou levar ao forno também. Pessoal, ainda está no forno. Olha como ele inchou e ficou bonito. Mas, vamos deixar ele ficar mais douradinho. Já ficou pronto. A outra forma ainda e forno. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Gente, está a coisa mais deliciosa do mundo. Pensa num biscoito gostoso, gente. Já vou mostrar para vocês. Tem uma forma lá ainda. Que também já está no ponto de tirar. Gente do céu. Biscoito é bom. Muito bom, né? Olha isso, gente. Vou mostrar para vocês. Olha. Olha, pessoal. Escutou o barulhinho? Olha isso. Vou pegar o mais grossinho para vocês verem. Olha. Olha isso. Está sequinho por dentro. E rende bastante. Rendeu essa cumbuca cheinha. E tem mais uma forma lá no forno. Coloquei lá. Vocês viram depois dessa, né? Então, já está quase boa também para mim tirar. Olha que delícia. Olha que delícia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixe um joinha. Compartilha. E acione o sininho. Para sempre receber as novidades aqui do canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos.